Ouvintes do AutoPapo perguntam se vale a pena investir em umas velas de ignição mais caras que apareceram no mercado com os eletrodos de iridium. Seus fabricantes alegam que por utilizar este material mais nobre, a faísca produzida tem maior potência, provoca uma melhor combustão dos gases e com isso aumenta a eficiência do motor reduzindo o consumo e emissões. Será verdade ou mais uma picaretagem? Bem, alguns testes já andaram indicando que essas velas de iridium funcionam de fato, pois aumentam a potência da faísca e com a melhor combustão consegue-se mesmo melhores resultados do motor. Na prática, quanto mais potente a faísca gerada entre os eletrodos da vela, tanto melhor a combustão, tanto mais eficiente o motor.